A Bíblia é a fonte do nosso conhecimento sobre Deus, Jesus Cristo e o plano da salvação. Ela tem poder para transformar vidas. Os pioneiros do movimento adventista gastavam muito tempo em oração e estudo da Palavra de Deus. Um dos objetivos da Escola Sabatina é o estudo da Bíblia. Isso ocorre quando os alunos estudam a lição durante a semana em casa e nas unidades aos sábados pela manhã. O estudo promove o crescimento espiritual dos membros da igreja. Precisamos ter um interesse renovado na Palavra de Deus. Como aproveitar melhor o momento do estudo da lição? Enfatizar três ou quatro pontos principais. Motivar a participação de todos. Ajudar os alunos a conhecerem o assunto. Terem o desejo de aplicá-lo à sua vida. E colocar em prática o que aprenderam.